Eita lindinhos, boa tarde, gente do céu, orem por mim, por favor, olha onde é que eu tô Eu tô indo lá levar umas coisas por jardineiro lá de casa, né, umas ferramentas que ele esqueceu E olha só, não furou meu pneu, não sei o que aconteceu, eu escutei um barulho e ele tá no chão Gente, socorro! Não tô nem acreditando nisso É o mês do cachorro louco, só pode, né, uma coisa atrás da outra, desse jeito assim, não tô nem acreditando Meu Deus, ai 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 Lindinho, se eu contar pra vocês, o que faz? Eu nunca na minha vida troquei um pneu? Nunca! A única vez que eu troquei foi na autoescola, quando eu tirei carteira pra carro, porque nunca furou Aí no mês do cachorro louco tem que furar, né? Ai, vou tirar esse aqui Não, pior que aqui não pega nem internet pra me ver como é que troca Vou arriscar Não deve ter segredo, né? Não deve ter segredo Pra quem trabalha com caminhão, isso aqui deve ser moleza, eu imagino, meu Deus Meu Deus, ih! Gente, eu aprendi assim na autoescola, eu ainda me lembro até hoje Socorro, por que que eu não vi de botina? Uh! Eia! Eita, muda, um velho sem porteira Bora lá pro segundo Aprende aí, mulherada Uh! Uh! Ai, vai só ficar queimadinho, meu Deus Nossa, essa aqui vai dar ruim Acho que agora é baixo Deixem tudo pra cima Ah, tá bacana Deu 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 Que coisa dura A última, bora lá, aqui não tem briguinho Não, Debra aqui, ao invés de uma carreta, isso aqui é fácil Só tinha que trazer um sapato, e ela ajudava Próximo passo, agora ó, fica facinho, gente Então a mulher pode fazer também Não tem perigo Sabe gente, quem me conhece sabe que eu trabalho com caminhão E caminhão não dá de fazer, porque caminhão é uma roda desse tamanho Vem dois par, cada roda aqui, vem dois, né? Carro é só um, furou, tem que trocar o caminhão Como vem dois, quando fura eu ando até a borracharia E tem mais rodas, né? Não depende só de uma Tem mais de vinte e poucas rodas numa carreta Essa aqui vai dar ruim, porque eu vou ter que fazer assim, ó Vai encostar no chão, né? Pra quem pensa que eu sou Nutella, que eu não sei fazer, tem muita gente que julga, sem saber Eu sei muitas coisas, só que trocar pneu de carro eu nunca tinha trocado, mas ó, eu sei trocar por instinto, olhar Não sei que era a gente que ficava vindo, mas era um boi Lindo Será que deu lindo hino? Gente, eu puxei o freio de mão, acho que tá certo, né? Ai, minha mãozinha Eita, nossa, vê se eu não consigo, eu consigo? Quer tudo? Deixa eu se sentir assim Oh, oh, meu Jesus Agora vamos tentar botar ele Gente, será que tem buraco certo ou buraco errado? Vamos ver. Ai, ai, ai. Só falta apertar, gente, ó. Quase. Tem que, ó, deixar o carro com o freio de mão puxado e a marcha engatada, hein? E sempre olhar o excesso. Não mexer muito o carro. Porque como é que eu tô na estrada de chão, o que que acontece? Eu tenho medo, né, de correr. Então, eu tô sempre cuidando pra não mexer muito o carro. Porque daí a roda cai no chão. Tem que confirmar que tá bem certinho, né, gente? Nossa, eu tô com a mão estourada, meu Deus. Tem que ser bom agora, vou trazer uma luva no carro. Eita, certinho. Agora só tem que guardar o esteve. Levar no borracheiro, né, do jeito da mão. Como é que é aqui? Aqui é ao contrário. Essa aqui parece a lamparina que eu coloquei lá na casa da minha mãe. Com um dentinho. Olha aí. Meu Deus, socorro. E aí, eu tô com um dentinho que eu coloquei lá na casa da minha mãe. E aí, eu tô com um dentinho que eu coloquei lá na casa da minha mãe. E aí, eu tô com um dentinho que eu coloquei lá na casa da minha mãe. Quase pronto. E agora, o meu step, ele tá com um cabelinho nunca foi usado. Então, nossa, é a primeira vez que ele vai rodar na vida. Eu sempre troco os pneus. Já troquei o pneu, vai duas remessas. E o step, eu nunca mexo, porque é sempre novinho. Agora, eu vou colocar a capinha aqui. Gente, eu tô filmando com vocês aqui, ó. Com um negócio aqui de selfie. Deixa eu baixar. Olha aí. Eu tenho que filmar, né? Porque senão ninguém acredita. Um coisa desse. Meio do cachorro louco. Deixa eu ver aí. Pra que veio de algum lugar. Socorro. Só aguardar as coisas, gente. Só. Em casa, eu vou ter que fazer uma limpeza ali. Porque eu sentei em cima de sujir. A minha mão tá tudo suja. Mas, ó. Vocês estão vendo? Ficou só o morro. Agora, eu vou andar pra ver se deu certo. Se não vai cair a roda no chão, né? Mas, como eu tô perto de casa. Não tem problema. Já vou pra casa. Já vou passar na borracharia pro borracheiro. Dar uma conferida. Pra ver se eu fiz certo. Onde que eu vou encher o step. Mas, é isso aí, lindinho. Vocês viram? Mulher também sabe, né? E eu também que trabalho com caminhão. Nossa. Se eu não desse conta de sair. Pelo amor de Deus. Mas, o caminhão. Como eu falei. Eu nunca trocaria. Porque são rodas grandes. E cada uma vem de parzinho. Tem os dois parzinhos. As outras tem os parzinhos. O carro furou. Não tem jeito. Tem que trocar. Depois que eu vou na borracharia. Que eu vou ver o que aconteceu. Aí, depois, no próximo vídeo. Eu reporto pra vocês. O que que deu do meu pneuzinho. Beijos. Até mais. Até o próximo vídeo. Fui. Só fechar ali. E partiu. Fui. Agora é só fechar aqui. Tudo chique e bacanizado. A Linizinha deu conta do recado. É isso aí. Tchau. Tchau. E aí